O Paulo, o Ricardo e o RPM! Edi Paulo! Fernando Lucchi e representando mais agora na bateria o Marquinhos e o Júnior nos teclados. Olha lá, eu repito, poucas bandas deixaram tanta saudade, a galera pediu e o Paulo atende. Galera, de volta ao RPM com você. É, a gente deu continuidade ao trabalho, encontramos o Marquinhos Júnior, dois caras super legais. E esse disco tá super rock and roll. Ô Paulo, como é que você explica essa loucura, música sertaneja, um pouco de música brasileira são bom, música romântica e quase não tem rock, pelo menos na televisão. Eu acho que o Brasil é um país muito grande, muito rico musicalmente, então eu acho que os movimentos tem que ir se sucedendo pra dar espaço pra todo mundo, pra todo mundo ter o seu lugar ao sol, né? É bacana se a gente tivesse poder aquisitivo pra todo mundo poder ter um mercado legal, segmentado, com grana, mas infelizmente a foca acontece dessa maneira, mas é bacana que haja esse rodízio, pelo menos tem chance, tem momento pra todo mundo. Também que eu lembro, os bons tempos perdidos na década de 80, nós tínhamos rock, tinha Arturo Moreira Lima, tinha forró, tinha um pouco de tudo, né? Mas eu acho que isso vem em ciclos também, eu tô sentindo que vai vir uma nova onda de rock and roll começando agora esse ano. Maravilha, os bons tempos estão de volta, pelo menos segundo o Paulo Ricardo. Olha aí, RPM, aqui no Domingão. Os novos e velhos sucessos, porque a galera pediu, eu, RPM, voltou. Mais do que nunca, pra todas as rádios tocarem, né? A gente é preparado especialmente pra mostrar aqui, primeira vez, uma versão 93 de London London. É mesmo? Então eu vou fazer um trechinho aqui, como não, vou aproveitar. Olha aí, a versão 93 de London London. Olha um trechinho aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL